Vamos conferir o que o Rossin-Roll preparou pra você! E nós temos o prazer mais uma vez desse ano participar da festa do corpo, uma das maiores festas do estado do Ceará. A festa está de parabéns, porque só tem gente bonita e a cada ano que passa tem a crescer mais e duas vezes. Bom demais, a festa do corpo é tradicionalista. Para a gente é uma alegria, a festa do corpo é uma festa tradicional, realmente, uma festa que a gente sempre ouviu falar. Eu sou o Charles Feijói e o Rossin-Roll está no ar. Programa Livre, para todos os públicos. O programa de hoje está especial. Em caridade, Coladinho Fortaleza teve uma das festas mais tradicionais do estado, a festa do corpo. Com estrutura renovada de palco, front stage e camarote, contou com grandes atrações para animar o público. Teve soltarões do forró, bota pra moer e, é claro, um grande sucesso e sócio aqui do Rossin-Roll, meu amigo Wesley Safadão e sua garota safada. Curta tudo o que rolou nessa festa aqui no Rossin-Roll. Diretamente da festa do corpo aqui em caridade, essa festa que é um sucesso, já virou tradição. Estamos ouvindo o Wesley Safadão e garota safada, dessa super festa, festa do corpo e garota safada. Sucesso total em Rossin-Roll. E hoje eu tô aqui pra saber o que a galera tá fazendo. Nessa festa do corpo, 28ª festa do corpo. A festa do corpo, 28 anos, estourado. Aqui é estourado, eu sou de Canindéia, todo ano eu venho, é estourado, eu e minha esposa. O que é que tá achando hoje da festa do corpo? Tá maravilhosa, a melhor festa do ano foi aqui na caridade. É um dos maiores eventos da região central e dizer que a festa está de parabéns porque só tem gente bonita e a cada ano que passa só tem que crescer mais dentro do evento. A festa do corpo é um sucesso, é um sucesso em caridade na região inteira. É uma festa que faz a integração de várias cidades. É uma festa popular, que traz diversos segmentos da sociedade de Canindé, de Caridade, de Paramotim. Então, é uma festa bonita, é uma festa regional e é uma festa que nós temos que cultivar e manter porque tornou-se uma tradição e vai ser cada vez mais tradicional porque a festa é muito organizada. Nossos encontros são poucos, mas o tempo que é bom Fazemos coisas de louco, até fora do comum, por amor Por amor A vida só nos levou, por caminhões diferentes São paz os nossos corpos, mas nunca da mente apagou Mesmo distante, sou capaz de lhe enxergar Ouvi a tua voz, foi me chamar Aí quando eu te ligo, você estava sentindo a mesma coisa Meu coração está no teu espão, sabe? Eu falei que eu canto, canto, canto lá, da lá Eu não sei, você também não consegue me tirar do peito Nem disfarçam, nem fronteiras, tráçam Nosso tempo diz enquanto mais ficou Tato na nossa memória Com o meu coração, pra sempre Pra sempre Nem disfarçam, nem fronteiras, tráçam Nosso tempo diz enquanto mais ficou Tato na nossa memória Com o meu coração, pra sempre Pra sempre O que é que vocês estão achando aqui da festa do coco? Festa do coco, 2010 é só sucesso. Boa demais, meu primeiro ano, muito bom, muito bom. O que é que tá achando a festa do coco? Show de bola. Boa, melhor do ano. Festa do coco, todo ano é sexo não, cada ano melhor. Primeira. Faltou você agora, a festa do coco tá boa? Tá ótimo, a gravação foi perfeita. Maravilhosa, maravilhosa. Show de bola, show. Festa é excelente, cada ano tem crescido mais, esse ano tá excelente, uma grande organização, muito bom. Isso tá espetacular, melhor não existiu ainda, isso tá sendo a melhor de poucos anos. Tô aqui no camarote com essa galera animada, quero saber o que é que vocês estão achando da festa do coco. A festa do coco é ótimo, excelente. E a galera tá animada? A gente adora rock and roll. Vai lá, meu pai, menino. Rasga, menino. Menino, pra me tocar, menino. Pra casa, menino. Meu pai, leva pra casa. Meu pai, leva pra casa. Meu pai, leva pra casa, menino. Minha festa tá bomba e eu já tô muito noidão. Minha tinta tá velha e eu já tô passando. Onde tá tocando, tá botando pra beber. O risco tá na mesa esperando com você. Vem cá, neguinho, vem cá, neguinho. Eu quero te beijar, quero te namorar. Vem cá, Céssio. Vem cá, neguinho. Eu quero te beijar, quero te namorar. E agora já não sei mais o que faço. O meu pai já me debo atrás do carro. A festa tá bomba e eu acho que eu quero beber. É muito satisfatório. Aqui é a nossa festa do coco. 28 anos, né? Uma tradicional festa com grandes patrocinadores e é com muito orgulho que nós daqui da cidade de caridade que tem uma organização dessa que é difícil em muitos locais. 28 anos, dá 28º ano da festa do coco. Então, é uma festa que é regional, né? E com isso vem valorizar a nossa região e mostrar que a caridade é uma cidade boa, que a gente tá torcendo que cada dia cresça. O festival do coco mostra o potencial daqui da nossa comunidade. Tá muito bom. A Elidia está toda aqui curtindo, garota safada, solteirões e volta pra moer. Sem querer eu fui me apaixonado por você. Foi sem querer, foi sem querer. Tá na minha mente eu não consigo querer. Foi assim, foi assim. Foi sem querer. Agora não tem jeito, o amor é todo meu. Agora não tem jeito, o amor é todo meu. Agora não tem jeito, o amor é todo meu. Eu vou fazer você gostar, eu sei que vai se apaixonar por mim, menina, minha menina. Vocês viram que animação? É por isso que a festa do coco é realmente tradição aqui no estado do Ceará. E no próximo logo vamos ter solteirões com ele. Zé Catô, bota pra moer e é claro, garota safada e muito mais na festa do coco pra você. E agora vamos conferir onde o Rossi Rô vai estar. Então, não sai daí. 5 de dezembro em Marangó, Ceará, aniversário do novo Meio do Mato, com grandes atrações. Forró do moído, forró do bom, forró boca a boca e forró estilo. Dia 18 de dezembro, primeiro swing folia, com a escolha da musa do Malagueta. Com as bandas Conquistar e Evola o Samba. E ainda, participação especial de Paulo Matheus e as Malaguetes. Tudo isso no Clube Sargento Hermínio em Crateus. Realização, Escola de Samba Malagueta. Valeu, meu amigo tribal. Leve Rossi Rô para a sua cidade ou evento. Ligue 85 8707 9222. 85 8707 9222. E falar com o Bruno Macedo, o homem forte da Ícone Produções e da BM Propagno. A Cidade? A Cidade britânica. A Cidade? A CIDADE NO BRASIL